Governo lança a FATUGDA HULUG para a reabilitação estrela direção Obrato Manatuto, Vila, para a posta LACLOR. Sexta-feira e a cerimônia lançamento do Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, afirma Conectividade Estrada para o Posto Administrativo Sira, importante, também ato garante socioeconômia na movimentação comunidade sireniana. Governante Nehateten, o projeto de reabilitação estrela direção Posto Administrativo LACLOR, responsabiliza a companhia Jova Construction. O PT Wizzaya Kariyavika, o orçamento dos fundos e infraestrutura dolar americano milhão nen ponto rihum atos lima hito. O PT Wizzaya Kariyavika, o orçamento dos fundos e infraestrutura do Ministro de Obras Públicas, A administradora do Posto LACLOR, Abelio da Cunha, agradece para o governo, também tem prioridade para a reabilitação estrela direção Manatuto, Vila, para LACLOR. A TUNUNE, BELA facilita a comunidade de LACLOR, acesso ao transporte no mercado. O PT Wizzaya Kariyavika, o orçamento dos fundos e infraestrutura do Ministro de Obras Públicas, de reta na nossa estrada. A administradora do município Manatuto, Bernardo Lopes, a entidades na comunidade ROTU, a tocopera a parte relevante Zira. O de garantir o processo de reabilitação estrela direção Manatuto Vila, a posto administrativo LACLOR. Ter plano, no tempo serviço, nebe termina ou na. A Câmara do Brasil é uma companhia construtora, não nem a parcer. O ato do serviço é a responsabilidade, onde cumpre o prazo de bem, e já não mostra o suporte do Ministério do Abastúlio. O regulamento, monitorização e fiscalização, onde garante qualidade para a estrada, onde ele usa e a duração de bem. A Câmara do Brasil é a responsabilidade, onde ele usa e o suporte do Ministério do Abastúlio. A Câmara do Brasil é a responsabilidade, onde ele usa e o suporte do Ministério do Abastúlio.